Olá telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru, estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico, mais uma vez, tenho o prazer de receber a professora e consultora organizacional, Maria Tereza Gonçalves. Tera, obrigado mais uma vez pela sua presença e disponibilidade de estar aqui no Mundo Acadêmico. Eu que agradeço, Tereza. Bom, a professora Tera, ela é professora dos nossos cursos de pós-graduação aqui da FIB. Nós estaremos hoje selecionando o tema, né, mercado e trabalho, especificamente alguns comportamentos das pessoas para o seu melhor encarreiramento. Aguarde aí, voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Pratique qualidade de vida e assista aqui na TV FIB, canal 14 da NET, o programa Vida e Saúde. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje com a professora Maria Tereza Gonçalves, falando sobre mercado e trabalho, especificamente sobre o encarreiramento, alguns comportamentos importantes, importantes que vocês têm que ter no dia a dia, para poder pensar na sua carreira, no seu encarreiramento. Bom, Tereza, é um tema extremamente vasto, né, de discussão, pensando no mercado de trabalho e no encarreiramento do profissional. Você, como consultor organizacional, tem vivenciado as dificuldades das pessoas no dia a dia, para pensar a sua carreira. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui, que você começasse a falar sobre o fator resiliência. Explique para o telespectador, você como psicóloga e também consultora na área de gestão de RH, o que vem a ser resiliência e quais são as implicações da resiliência, que tanto se fala hoje no dia a dia das empresas, né, as suas implicações no encarreiramento das pessoas. Em linhas gerais, a resiliência quer dizer habilidade para se recuperar de coisas negativas que podem ocorrer nas nossas vidas, tanto no nível profissional como no nível pessoal. Então é aquela condição de você se recuperar e aprender com os seus erros. É olhar para as derrotas, para os fracassos que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas olhar tirando aquilo que é positivo para o teu futuro. Então ter um olhar mais tranquilo, menos crítico, porque algumas pessoas, elas se culpam demais e não dão espaço para perceber o quanto que elas poderiam ter acertado. E ficam focando somente o erro. Isso não é ser resiliente. Portanto, resiliente é a habilidade de você poder tirar o positivo do negativo. Uma situação de derrota, por que eu me derrotei e o que eu não devo mais fazer para que isso não aconteça. Em qualquer situação. Perfeito. Fazendo um paralelo com essa definição perfeita que você nos deu em relação à resiliência, faz um paralelo, isso no mercado de trabalho hoje, que é um mercado de missionário, né? Mais desemprego do que emprego, mas menos oportunidades. E as oportunidades que estão surgindo hoje são para pessoas qualificadas. Como é que o profissional tem que se comportar diante desse fator da resiliência? É, ele tem que saber aproveitar as suas falhas, as suas não habilidades em determinadas situações e buscar desenvolvê-las, certo? Não sei fazer isso, mas posso aprender. Não tive habilidade para lidar com aquela situação, mas na próxima que surgir, eu vou ter, porque eu estou pensando sobre ela. Então, assim, ter essa condição de pensar sobre o que fez e de se perceber por que agiu daquela forma. Tanto se a forma for negativa, quanto se for positiva. Sempre se tem algo a aprender. Boteira, você conhece muito bem a avaliação de desempenho. Sim. O profissional, quando está empregado, ele é submetido, né? Há vários períodos, ciclos avaliatórios. Perfeito. Será que esse instrumento é importante nesse momento? Saiu da empresa, foi demitido, avaliar, analisar como ele foi avaliado em todos os ciclos, pelo seu superior, pelos seus pares, dentro de uma visão de 360 graus, de múltiplos pares? Sim. Eu considero um instrumento importantíssimo na carreira de qualquer pessoa. Obviamente, eu tenho que colocar que fazer avaliação de desempenho não é algo tão simples quanto possa parecer. Mas, desde que os avaliadores sejam pessoas que estejam preparadas, que sejam resilientes e que respeitem o outro, as avaliações são de grande, de suma importância para o encarreiramento. Você ficando dentro da organização ou, se ocorrer uma demissão, o porquê da demissão? Pensar nos fatores, né? Pensar nos fatores. Por que eu fui demitido? Principalmente se você não estiver de acordo. Não acredito que fui demitido. Quantas vezes a gente não ouve isso? Como você não acredita? Você estava sendo avaliado. Você não percebeu? Estava se dando feedback. Isso, estava sendo dado. Então, existem algumas colocações que o avaliador não faz o feedback, na verdade. Que é uma falha. Uma falha grande. Porque o feedback é uma fase indispensável. É o momento da pessoa se rever. Então, para se dar esse feedback, é preciso estar muito preparado, tanto para dar, quanto para receber. Para perder aquele tom de crítica destrutiva. E sim de mostrar quais são os pontos que podem ser melhorados. Então, eu acho que um dos problemas das pessoas, de um modo geral, e que implica, então, no problema da avaliação, é que a gente foca muito o erro, a gente critica muito, a gente julga. Ou seja, não se pensa em dar feedbacks de reconhecimento. Não, não. Então, é só, sabe? É só o que tem de ruim. O que tem de bom é falado sem a ênfase necessária. Mas o que tem de ruim é essa ênfase nossa. Geralmente, ela é muito acentuada. O que acontece? Dá ressentimento nas pessoas. As pessoas ficam sentidas. E aí, isso pode impedi-la de poder perceber que realmente errou e que ela pode melhorar. Então, acaba baixando a autoestima e a pessoa não encontra a saída. E, às vezes, é um ótimo profissional. Isso. A falha está no processo avaliatório. No processo avaliatório. Então, o que acontece? Isso pode gerar até uma depressão. Principalmente, se ocorrer uma demissão inesperada. Às vezes, o profissional não está esperando. Não entende o porquê. De crise ou sem crise. Não entende o porquê. Não entende o porquê. Porque não houve... Porque não houve essa avaliação da forma correta. Então, é um instrumento muito bom. Potencialmente... Riquíssimo. Riquíssimo. Mas que tem que ser bem utilizado. E, às vezes, muitos profissionais não conhecem. Muitos gestores não conhecem. Não sabem o quanto é importante saber fazer isto. E fazem de qualquer forma. Às vezes, a empresa não prepara também, né, Tira? Exatamente. A empresa tem culpa nisso também. É o que eu ia colocar. Tem que ter a culpa e a empresa também. Coloca o programa... A ferramenta lá. A ferramenta e não... Não prepara os seus gestores. Não trabalha comportamentalmente as pessoas para poder fazer uso dele. E depois que é resultado. E depois que é resultado. E aí a pressão vem tanto no gestor quanto naquele que foi avaliado. O gestor também passa por avaliação, principalmente se for 360 graus, né? Porque aquela anterior, a 360, era algo que vinha de cima para baixo. Só obedecer a hierarquia. É, o superior avaliava aquele que estava abaixo dele e o subordinado não podia avaliá-lo. E nem os pares também. Nem os pares. Então, na 360, isso já fica mais tranquilo, mas se bem trabalhado pela gestão de pessoas. Caso contrário, o efeito não é positivo. Então, falando de resiliência, às vezes tem implicação direta, às vezes, no instrumento que foi usado, mal usado, lá na empresa. Que não favoreceu ao avaliado a desenvolver a habilidade de superar as suas próprias falhas. Sabe? É superação mesmo. Bom, não fui bem nisso, mas eu vou... Na próxima eu vou bem. E vou me empenhar para isso. E o professor da DRH tem que estar sempre cuidando disso, né? Tem. Pensando em gestão de pessoas. O profissional de DRH, psicólogo, ou analista, ou gerente de DRH, tem que cuidar disso, né? Ele tem que cuidar da liderança, né? Das pessoas que têm essas ferramentas na mão. Prepará-los para isso. Para que eles possam preparar a sua equipe e ambos, gestor e equipe, se darem avaliações positivas e que realmente gerem crescimento. E não baixa a autoestima, ou depressão, ou desânimo, perda da vontade de fazer o melhor, ou não acreditar em si mesmo. Então, são consequências muito negativas que as pessoas não entendem. Acham que, em alguns casos, entre aspas, aí você é frescura. E não é bem assim. Eu tenho que entender. Para fecharmos esse tema, né? Na questão da resiliência e encarreiramento. Quando nós entramos aí na questão da ferramenta avaliação de desempenho, qual a sua recomendação para quem está nos assistindo? Olha, a minha recomendação... Seja ele empresa, seja ele pessoas que estão no mercado. Em geral, o uso da avaliação de desempenho deve ser feito de forma muito consciente e com conhecimento profundo da ferramenta e feito a avaliação com muita preocupação em não destruir o que já está construído no outro. Porque muitos avaliadores fazem isso. A resiliência, ela pode ser uma consequência de uma avaliação bem feita. Bom, Teira, um outro assunto interessante, já no segundo ponto de discussão, eu gostaria de conversar com você, nós estamos aí encerrando os Jogos Olímpicos, né? E nós vimos, tivemos vários exemplos dos nossos atletas aí ensinando para nós a importância de se cuidar, em determinados pontos, se cuidar e trazer para o encarreiramento das pessoas. Eu vou citar alguns casos para você aqui. Eu queria que você comentasse, fazendo sempre a ponte com a carreira, com o comportamento das pessoas. Nós sempre tivemos aí o sucesso do Tiago Brás, né? Que é aqui próximo nosso, marilhense da sua cidade, né? Tiago Brás, 22 anos, né? Um menino ainda. Um menino ainda, né? Ganhou a medalha de ouro com 6 metros e 3 centímetros na disputa com o Salto de Vara. E tem-se uma conclusão da seguinte maneira. A avó dele teve uma participação muito forte na formação dele. Sim. Inclusive, estava lá na torcida, né? Brincou-se muito com ela. E a rigidez com que ela sempre acompanhou a sua carreira, sempre cobrando isso desse garoto aí, vamos dizer assim. Então, a história mostra como, fazendo um paralelo com a empresa, né? A história mostra como gestores severos e, entre aspas, chatos, né? Também pode ser, a sua maneira, um ótimo estímulo para o crescimento e o desenvolvimento da carreira de determinadas pessoas. Com certeza. Comenta esse fato aí que o Tiago Brás passou por isso. Certo. O Tiago Brás, hoje, para nós, é um menino que nos orgulha muito, né? Principalmente por ser marilhense da minha terra. E ele realmente foi criado pela avó, uma pessoa severa, rígida e que exigiu dele sempre o melhor. Perfeição. Isso. Que buscasse fazer o melhor de si. Então, essa estimulação levou esse menino a realmente buscar o que ele tinha de melhor. Quando a gente fala em ser severo e chato, talvez não seja exatamente com a carga negativa que isso traz. Mas, sim, de você ser justo, né? De você realmente exigir aquilo que você percebe que a pessoa pode te dar e, muitas vezes, ela não está dando o máximo dela. Então, vamos motivar. Vamos buscar. Ok? E lembrando que a avó, por mais severa ou por mais rígida que tenha sido, era avó. Existia um vínculo afetivo muito grande. Então, isso tudo foi muito, vamos dizer assim, fortalecido e determinante pelo amor que tinha nessa relação. No elo familiar. No elo familiar. Isso faz a diferença. Nossa, com certeza. Ele teve esse apoio, ele teve esse estímulo. A proximidade. A proximidade. Ele foi porque ele sabia que ele tinha uma retaguarda, né? E eu... Fazendo um paralelo para o encarreiramento? Então. Família. Isso. Família é essencial para te dar apoio, para te dar suporte emocional. Família de um modo geral. De um modo geral. Filhos. Todas aquelas pessoas que participam da tua formação, né? E o amor que existe, né? Que ajuda e fortalece a qualquer um. E você sempre buscar fazer o melhor. Se você não puder fazer o melhor, não faça. Tá certo. Como dizem por aí, não faça meia boca, porque o meia boca não dá certo. Não serve. É. É a tal da gambiarra, que o brasileiro, né? Costuma fazer. Então, dentro das organizações, quando você tem um líder que está do lado, que apoia, exige, mas é justo, com certeza a equipe dele funciona. Bate as metas, faz tudo o melhor. E aquele que não é tão severo ou tão exigente, mas não é justo, né? É protecionista, ou paternalista, como queiram, realmente os resultados são diferentes. Ter um outro atleta nosso, o Diego Hipólito, né? Que praticamente foi a última olimpíada dele. Ele deu a volta por cima. Quantas vezes, né? Quantas vezes. E nos trouxe uma lição também, da questão do valor da tentativa, de nunca desistir. Nunca desistir. Né? Insistir sempre. Insistir sempre. Acreditar, né? Mesmo nos momentos de derrota. Ele foi um exemplo. É um exemplo de resiliência muito grande. Exato. Eu queria que você comentasse isso no encarreiramento. Um menino que sempre teve derrotas significativas na carreira dele. Às vezes até a gente não acreditou que isso aconteceu. Entrou em depressão, ficou doente. Deu a volta por cima. Deu a volta por cima, voltou e tá aí. E nos trouxe uma medalha de prata. Nos trouxe a medalha. E na vida, de um modo geral, nós temos que agir assim, né? Trazer a medalha. Seja ela de bronze, de prata ou de ouro, mas trazer, mostrar pra si mesmo que você pode. Que você pode conseguir o melhor. Sempre buscar energia pra tentar de novo. Sim. Sempre. Esse é o ponto crucial. Buscar energia onde não tem energia pra tentar de novo. Lembrando que eu tenho que ter todo um suporte pra isso que ele teve. Da família. Com certeza. Ele teve um trabalho terapêutico muito bem feito. Uma psicoterapia. Com acompanhamento de psicólogos, etc. Que tudo isso é fundamental. Pra gerar o equilíbrio. Pra que as pessoas consigam a tal inteligência emocional. Tão difícil que a gente tem pra conseguir. Mas é possível, né? É importante ter a inteligência emocional. Sim. Buscá-la. Que nos traz equilíbrio. Isso. Saber usar a razão. Deixar a emoção aflorar. Quando a situação permitir. E controlar isso da melhor maneira possível. Um outro exemplo foi a Rafaela Silva, né? A judoca. Ela também nos mostrou um fator importante. Olhar de frente as derrotas. Ela foi eliminada nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Isso. Por um erro técnico. Nossa, foi demais. Foi demais isso. E voltou agora e conseguiu a medalha de ouro. Ouro. Isso também nos mostra, nos dá exemplo, de enfrentar as situações de adversidade de frente. Isso. Olhando pra ela de frente. E nunca se esquivando dela. Exatamente. É resiliência de novo, né? E a Rafaela Silva, na minha opinião, é uma menina de ouro. Mesmo que ela não tivesse ganho a medalha, ela poderia ser considerada menina de ouro. Por quê? Além dela ter sofrido aquela derrota, por erros técnicos, ela foi muito, muito, como é que eu vou dizer? Ela foi maltratada, né? Pelas pessoas, pelo fato de ser negra, de ter vindo de onde vem, da sua origem. E ainda chegou lá, ainda perdeu. E as pessoas não perdoaram. Deve ter sofrido muito, né? Então ela sofreu muito. Outras pessoas, menos forte emocionalmente, teria desistido. Teria caído. E ela segurou, foi lá e mostrou pra todo mundo. Quatro anos depois. Quem sou eu, tá? Tudo que vocês disseram de mim, não tem nada a ver. É o que eu digo. As pessoas julgam. Aí faz esse paralelo do mercado de trabalho. Exato. Você tem que mostrar quem você é. No dia a dia. Dar o melhor de você. Buscar ser o melhor. Sempre. Lembrando que pra isso você não precisa fazer mal ao outro. Exato. Respeitando sempre o próximo. Respeitando sempre o próximo. Tendo ética, né? Ética. Cuidado com a ética, principalmente. Acima de tudo. Que foi o que ela fez, né? Ela não deu respostas. Ela só ficou na dela. E foi buscar. Não. Eu vou mostrar quem sou eu. E acreditou nela. Né? Roteira. O Felipe Rour, né? Ele também. Muito introvertido, né? Foi o primeiro medalhista. A primeira medalha foi dele, né? Foi. E ele deu um exemplo vivo de que aquele entreparentes, os quietinhos, os introvertidos, podem ser extremamente eficientes. Exatamente. Né? E que a capacidade de improvisação, de busca permanente por parcerias, por resolver problemas, às vezes, aparentemente insolúveis, né? É reconhecido pelas empresas. Com certeza. O fato da pessoa ser introvertida ou extrovertida implica no tipo de trabalho que ela se propõe a fazer. Então, para os introvertidos, a gente não pode dar um trabalho onde o contato com o público, por exemplo, seja uma constante. Porque a pessoa vem, né? Ela não vai se dar muito bem. Vai se acuar. Isso. Então, é necessário que se avalie isso. Qual é o estilo, né? Que a pessoa tem. É uma pessoa... É, o perfil. É uma pessoa mais extrovertida, que conversa bem, se comunica bem e vai, traz as pessoas para si. É uma pessoa que todo mundo quer ter ao lado. Então, essa é uma pessoa extrovertida. Tá? A introvertida, não. Ela já fica mais na dela. Ela até participa, ela se comunica, obviamente, mas não com a intenção de intensidade do extrovertido, né? Que a gente chama introvertido e extrovertido. No caso do Felipe... Ele mostrou isso para nós, né? Ele mostrou isso para a gente. Quer dizer, ele está fazendo exatamente o que uma pessoa introvertida tem condição de fazer mais e melhor do que o extrovertido. Perfeito. A Marta, jogadora de futebol também, né? Infelizmente, nós não conseguimos aí a tão sonhada medalha, né? Mas é uma jogadora admirável e querida. Querida, né? O público, de um modo geral, reconheceu isso nela. Com certeza. Porque ela tem essa proximidade e cuida da questão de trabalhar em equipe. Isso. Então, eu queria que... Ela mostrou que a vitória, também sobre a discriminação da questão da mulher, né? Traz ainda mais respeito sobre a figura dela. E valorizou muito suas conquistas. Como é que você faria um paralelo aí, para dentro das empresas, da carreira, da gestão de carreira, o exemplo que a Marta nos trouxe, que o ouro, ela disse o seguinte, o ouro importa menos do que o brilho do time. Exato. Comenta isso. Comenta isso. Eu acho que a Marta, enquanto jogadora de futebol de campo, mostrou que a mulher, ela pode estar em qualquer cargo, vamos dizer assim, fazendo um paralelo com a empresa, né? Porque futebol de campo era algo exclusivo do homem. Então, a mulher que foi jogar futebol, ela foi vista de uma forma não muito positiva. Rompeu a barreira da discriminação. Ela rompeu com isso, não só ela, como a equipe, o time que ela está, e mostraram que a mulher pode, que a mulher é tão capaz quanto o homem. Em qualquer cargo dentro de qualquer empresa. Exatamente. Se ela tiver o perfil, ela vai e ela mostra para que veio. E tem conquistado espaço, né? Tem conquistado espaço. Muito interessante, muito diferenciado. Sem dúvida. Quer dizer, o jogo de futebol feminino tem mostrado uma técnica, tem mostrado um espírito de equipe, que é o que falta em muitas organizações. Pois é. É o que ela cita aqui, o ouro importa menos do que o brilho do time. Exatamente. Você faz um excelente jogo, mas não ganha. E daí? Você faz um excelente trabalho na empresa, mas não bate a meta. Isso acontece. Nem por isso você deixa de ser o profissional que você sempre foi. Exatamente. A não ser que você esteja numa empresa que não reconheça que você é humano, que pode ser o melhor profissional, mas você também erra. Volta a questão da resiliência novamente. Exatamente. Erra, mas supera o erro e ainda aprende com ele. Esse é o resiliente. O Teira, para nós finalizarmos esse bate-papo de Olimpíade, trazendo o paralelo para o dia a dia da carreira das pessoas e empresas, o Arthur Zanetti foi medalhista de ouro em Londres. Foi a grande revelação. Agora no Rio, em 2016, eu não consigo repetir, mas levou a medalha de prata. Correto. Nos trouxe também uma orientação de que a consciência tranquila de ter se preparado e ter se esforçado ao máximo, fez com que a prata dele tivesse o gosto do ouro. Exatamente. Esse é o verdadeiro significado, ele diz assim, esse é o verdadeiro significado de uma vitória profissional. É você saber, independente do resultado, que você se deu ao máximo àquela proposta. Porque quando você não se dedica, quando você não faz por fazer o melhor, você sabe que você não fez. Não precisa ninguém te dizer. Acende uma luzinha lá dentro de você. A gente sabe, a gente sabe, puxa, poderia ter feito o melhor, eu falei nisso, nisso, nisso. Isso que eu fiz não foi legal. Não foi legal. Agora, quando eu faço o melhor e tenho essa consciência de que estou fazendo o melhor, porque eu me conheço, eu supero os meus limites, eu vou atrás do que eu quero, se eu não consigo o top, eu fico entre os primeiros. A prata tem que ter gosto de ouro. Com certeza. Então, por quê? Porque eu estou tranquila. Eu fiz o melhor. E, de repente, tanto na carreira organizacional, quanto na carreira olímpica, vai surgir pessoas melhores do que eu. Eu não sou o perfeito. E eles, a NET, têm essa consciência muito clara. Que vão surgir outras pessoas que vão superá-los. Que vão surgir outras pessoas que podem superá-los. E na empresa é a mesma coisa. Exato. Como ele superou outros, né? Em outras Olimpíadas, entendeu? E na empresa é a mesma coisa. Eu posso ser ótima no que eu faço, mas isso não me dá a certeza de que não vai haver ninguém melhor do que eu. De eternidade e de ser sempre o melhor. Lógico que eu tenho que sempre estar buscando o melhor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Aquela questão também, né? O time de vôlei feminino nosso foi um exemplo de trabalho em equipe, de harmonia. A gente conversou isso em off, né? Foi. E infelizmente não conseguiu. Infelizmente não conseguiu a vitória. Por quê? O que demonstrou pra gente? Na fase preparatória, não teve adversidades tão grandes. Onde não perdeu nem um sete. Então, quando perdeu um sete... Ela desequilibrou emocionalmente. Comenta isso também. E era importante nós finalizarmos esse bate-papo. Eu penso que o que aconteceu com eles, com elas, né? Foi exatamente isso. Não foi foda de trabalhar aqui. Não, não foi. Elas tinham isso muito vertente, muito claro. Faltou aquele controle emocional. Você acha que foi isso? Foi. Que as chinesas, no caso, têm... De sobra. De sobra. Pessoas mais frias. É uma questão deles, é. Uma cultura deles, né? Eles são mais frios. Assim, eles são mais razão no momento profissional. E nós, não. A mulher tem... Joga emoção em tudo. Isso. A emoção... Tá em tudo. Tá presente em tudo. Mais alto. E na mulher, então, a coisa é mais séria. Mais sensível ainda. Ela é mais sensível. Você acha que foi isso que aconteceu? Eu acho que isso contribuiu. Eles tinham um time... Tem um time muito forte. Eu acho que isso contribuiu. E também tem aquela situação, sabe, Carobino? Que eu também considero que tem dia que você não consegue dar o melhor de você. E algumas das jogadoras, né? Eu acho que estavam nesses dias. Tem isso também, né? Tem. E o esporte é determinante, né? Tem, então. Não vai ter uma outra oportunidade, né? Não, exatamente. Então, é complicado, né? Também faz parte do jogo. Ainda que no profissional, isso é um pouco menos crítico. É, menos acentuado. Por quê? Você errou agora, mas dá pra consertar um pouquinho ali, né? Mas no esporte não dá. No esporte. Principalmente numa eliminatória. É ali, agora e ponto, né? Não é... Na empresa também tem momentos assim. Tem muitos momentos assim, né, Tera? Mas também tem um momento que você pode errar e voltar atrás e corrigir o erro que dá tempo. No caso delas, não teve tempo, né? Não tem. Não tem como você pôr pra dentro uma bola que foi fora. Ganharam todos os séries na hora que chega e ganharam. Com a pena, né? Mas demonstraram muito trabalho em equipe. Mas é um trabalho de equipe fantástico. Elas jogam muitíssimo bem. Só faltou ali, foi um pouco mais de controle emocional e de menos jogadoras estarem naqueles dias que não era pra estar. Que acontece muito nas empresas também. Também. Bom, Tera, pra fecharmos o bate-papo, bacana, saímos de trivial hoje no nosso programa, né? Aproveitando aí os dias olímpicos. Aproveitando o momento olímpico, né? Fizemos um paralelo aí com os principais medalhistas brasileiros. E qual foi o exemplo que ele nos trouxe como pessoas e como profissionais dentro das organizações. E você muito bem como psicóloga e analista de recursos humanos, né? Você fez o paralelo muitíssimo bem. Então eu queria que você fechasse o nosso programa fazendo as suas recomendações finais aí pra aquela do termo resiliente. Nós começamos o programa, mas eu queria encerrar o programa falando sobre resiliência. Qual é a sua recomendação? Tá. A minha recomendação seria a seguinte. Para os profissionais de um modo geral, independente de cargo, de nível hierárquico, buscarem essa habilidade. Porque todos nós, seres humanos, temos fracassos e temos vitórias. Então nós temos que estar preparados pra ambas as coisas. Porque se eu não estiver preparada também pra vitória, eu posso ser derrotada rapidamente. Porque eu posso estar achando que eu sou a perfeita melhor e não é assim, né? Hoje eu fiz um bom trabalho, amanhã eu posso não fazer. Mas eu tenho que perceber isso, tá? E tentar buscar o melhor de mim numa próxima vez. E para as organizações, eu digo que a preparação dos líderes pra essa habilidade é fundamental para o sucesso das equipes. E consequentemente, das organizações. Perfeito, Teira. Acho que você conseguiu nos dar uma aula aí, principalmente como psicóloga, né? Dando essas recomendações finais aí. Foi muito legal, muito diferente o programa que nós fizemos hoje. É, achei legal também, gostei. Obrigado pela sua presença aí. Obrigado a você. Você como professora da pós-graduação, dos nossos cursos de pós-graduação aqui na FIB. Muito obrigado. De nada, sempre as ordens. Eu queria antes de estar encerrando o mundo acadêmico, mandar um alô pro nosso amigo, né? Os nossos amigos, o Nilson e a Isabel, que são telespectadores assíduos do mundo acadêmico. Então, abraço a Nilson, abraço a Isabel. Continue nos assistindo e nos dando o apoio, que é muito importante para que nós continuemos aí no ar. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.